Estamos mais uma vez no comando da divisão anfíbia da nossa Marinha do Brasil para acompanhar a visita da Comitiva das Nações Unidas na avaliação e certificação de mais uma tropa para a utilização em missões de paz. Para cada missão, uma nova certificação e o que está sendo apresentado e avaliado hoje proporcionará ao Brasil operar com a tropa com uma força de reação rápida no sistema de prontidão de operações de paz das Nações Unidas. O Brasil tem um histórico e compromisso com as operações de paz, no qual atua por mais de 70 anos, enviando militares e observadores para diversas missões humanitárias ao redor do mundo. Senhor ministro, hoje eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso por estar aqui juntamente com o senhor, acompanhando o apronto de uma parcela dessa tropa, que é a tropa preparada para a missão militar, talvez a missão militar de maior atrição, que é o assalto anfíbio. Uma tropa expedicionária, por definição, uma tropa para a qual nenhuma praia é impossível. As capacidades terrestres e anfíbias complementadas aqui, nós temos os piranhas, os clãs de terceira geração. Com tudo isso, eu estou certo que os avaliadores da ONU ficarão muito satisfeitos, assim como acredito que o senhor também. Durante a breve revista à tropa passada por nosso ministro, percebido o semblante de cada militar em formatura, o entusiasmo e o comprometimento característico do combatente anfíbrio. Tropa de pronto-emprego e de caráter expedicionário, vocês, como soldados marinheiros que são, têm forjado em seu âmago valores morais muito caros à Maria do Brasil, como honra, tenacidade, espíritos e sacrifícios, que muito nos orgulham e os distinguem. Estou seguro de que os fruzileiros navais da Maria do Brasil, tropa profissional de nosso país, demonstrarão uma vez mais sua capacitação para atuar nas operações em proveito da paz mundial. Tratam-se de homens e de mulheres qualificados, preparados e determinados para cumprir a missão de manter a segurança e assegurar a paz em países marcados por conflitos, levando conforto e trazendo a milhões de pessoas o acesso a direitos que lhes são essenciais. Em especial, nessas operações, são exigidas tropas capazes de lidarem com o sofrimento de pessoas que lutam para sobreviver. Isso requer competência, sim, habilidade, mas também requer empatia e sensibilidade. Ao recebermos essa comitiva da ONU, reforço o compromisso histórico e perene do Brasil, e em especial da Marinha com as operações de paz ao longo de mais de 70 anos, tendo envolvido mais de 57 mil militares. Atualmente, a Marinha do Brasil tem exercido um papel fundamental por meio da participação de marinheiros e de fuzileiros navais nessas operações no Sudão, no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, na Síria, no Saara Ocidental, no Iêmen, na República Dominicana e em Angola, além de recentes participações no Haiti e no Líbano. Agora, como comandante da Marinha, quero aproveitar esta minha primeira visita a esse importante núcleo das operações anfíbias para dizer-lhes de meu orgulho e vibração por tê-los no arsenal de capacidades à disposição da Marinha, e que a prontidão do corpo de fuzileiros navais para emprego dentro ou fora do território nacional, quando oportuno for, é uma de minhas mais altas prioridades. Mantenham-se prontos, pois o chamado virá. Absumos. Muito obrigado. Vale lembrar que todos os militares são voluntários para a missão, e a tropa apresentada aqui na Marinha do Brasil é composta por 220 militares, sendo 10% deles mulheres e todas atuando na linha de frente. Igreja. Aplausos Aplausos Esses militares atuarão no reforço à segurança do requerido local, já que o mesmo, como os senhores podem perceber, encontra-se em região litorânea propícia a operações afíticas. Para mim, o meu sangue de soldado, ele vibra ao ver uma tropa com esse profissionalismo em forma. Tropa dedicada, tropa pronta a responder qualquer chamado. Os senhores podem estar perguntando por que uma comitiva deste peso veio de Brasília aqui só para este momento. Essa comitiva, ela está aqui para mostrar a vontade política do governo, a importância que nós damos exatamente a essa certificação das Nações Unidas. A partir dessa certificação, nós estamos prontos a atender um chamado, depois de uma outra certificação que é basicamente burocrática, estaremos prontos a atender algum chamado das Nações Unidas. O Brasil tem uma tradição em missões de paz. Eu mesmo fui um boina azul. Então, eu sei as dificuldades que os senhores enfrentarão quando houver o chamado. O Brasil, desde 1956, ele participa de missões de paz. Já enviou para fora na ordem de 57.700 homens. E desses 57, 42 militares sacrificaram a vida em prol da paz mundial. Então, eu queria primeiramente deixar essa mensagem para os senhores de confiança, de respeito que nós temos pelo trabalho de vocês. Os senhores são profissionais prontos para entrar em ação. As missões humanitárias e de caráter de paz, além de proporcionar a capacitação das tropas, possibilita a troca de conhecimentos e a capacidade operacional com outros países, preparando nossas tropas para qualquer tipo de missão, inclusive em relação ao auxílio em operações de ajuda dentro do nosso próprio território, como ocorreu e ocorre em enchentes, operação Covid-19 e a tragédia ocorrida na região serrana de 2011. E para você que acompanhou e está curioso qual é o resultado da ONU, dentro de 30 dias esse resultado vai sair. E nós, do Defesa News, iremos trazer essa informação em primeira mão para você. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?